Like Nastya Pode arrumar seus brinquedos Se não vai arrumar, pode ficar na sua cama Pra você pensar melhor Eu queria que você desaparecesse e eu ficasse sozinha Papai, vem aqui Papai, papai, papai Papai, cadê você? Cadê ele? Cadê o papai? Papai, cadê você? Papai, eu já arrumei tudo Por favor, volte Eu queria que meu papai bombasse Por favor Então, você arrumou seu quarto? Papai! Papai! Eu te amo Ah, eu também te amo Mua, mua Mua, mua Nastya, vamos! Vamos jogar bola Não, papai, eu não gosto Eu sou um menino Uhul! Um vestido? É, o que é isso? É, isso é pra meninos É, eu gosto disso Pera o lixo Muito melhor agora Quem fez isso? Ah, ah, foi ela Como teve coragem Hum! Uau! 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 Uau!